O menino que nós vamos trazer agora aqui, lá na região de Goiás, que estão agora fazendo show por todo o Brasil, evidentemente. Mas lá em Goiás eles estão tanto sucesso quanto o Zezé, o Chitonzinho, o Leandro Leonardo, Christian Ralf e tudo mais. Eu quero mostrar novamente aqui no especial o novo disco de Bruno e Marrone! Gosto quando sua mão vem passear no meu corpo Aprevida me assanha, me atiça, me arranha, me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata, no segundo ela relata Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alvo astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Vem passear no meu corpo Aprevida me assanha, me atiça, me arranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata, no segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alvo astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para doçar um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Igual a você Não há ninguém Um alvo astral Te amar é um bem que apaga qualquer mal Bruno e Marron, que boleirão gostoso! Obrigado! Nossa, que boleiro bom, rapaz! Meu companheirão lá de Goiânia, das Noites de Goiânia Beleza, é isso aí Ó, vamos mostrar aqui o CD dessa dupla que eu gosto muito Gosto demais de vocês Eles tem uma banda, gente, olha Poucos artistas, eu tô falando aqui Porque eu... Nós andemo tudo lá, não andemo? É verdade Andemo ou não andemo? É, claro Eles tem uma banda, gente, maravilhosa Fazem show por todo o Brasil